Como gerar a parcela para pagar o parcelamento do MEI, aquele parcelamento que é solicitado lá no site do Simples Nacional, quando é que ele vence, a partir de quando eu consigo emitir, consigo gerar todas de uma vez, tudo isso eu vou falar neste conteúdo e vou mostrar o passo a passo de como fazer a geração todos os meses do boleto dados do parcelamento lá no site do Simples Nacional. Eu sou o Gustavo Ribeiro e sou especialista na criação e gestão de microempresas individuais, de empresas MEIs, e já ajudei milhares de pessoas com os meus conteúdos aqui na internet, com as minhas assessorias, com as minhas consultorias e com o meu treinamento, o método MasterMEI, que é o treinamento mais completo, que vai te levar do zero ao avançado em tudo que se refere à tua empresa MEI. Se tu te interessou, quer conhecer e saber um pouquinho mais do nosso treinamento, vou deixar aqui embaixo o primeiro link da descrição para que tu possa acessar, conhecer e fazer parte da nossa comunidade dentro lá do treinamento. Eu estou aqui, pessoal, no site do Google e aí eu vou digitar aqui, ó, Simples Nacional, a gente vai fazer a geração diretamente lá no site do Simples Nacional, Simples Nacional, primeiro site aqui, ó, Simples Nacional, fazenda.gov.br, vai clicar aqui, olha, ele vai levar exatamente para esse site, é importante que vocês caiam exatamente aqui, ó, Simples Nacional, e aí nós temos duas possibilidades aqui, nós temos o Simples Nacional para as empresas de pequeno porte, microempresas, enfim, e nós temos aqui o ambiente específico para o MEI, que é o CIMEI, é aqui que nós vamos sempre acessar os serviços para os microempreendedores individuais. Então eu vou acessar aqui, ó, CIMEI e vou direto aqui em parcelamento, tá? Já vou clicar direto aqui, se tu tiver no celular, tu vai clicar em cima, aí ele vai abrir todos os serviços, aí você vai aqui em parcelamento, tá? Ou então você pode fazer aqui, ó, vir aqui em cima, só passa o mouse por cima, o cursor, ele já vai abrir todos os serviços e você clica em parcelamento, então tem duas formas aqui, beleza? E aí, ao acessar o módulo aqui de parcelamento, nós temos aqui alguns parcelamentos, por exemplo, temos o parcelamento microempreendedor individual, que é exatamente esse que nós queremos, então é o primeiro, tá? Parcelamento microempreendedor individual. Esse vídeo eu estou mostrando como fazer a geração da parcela para pagar a parcela do mês do parcelamento convencional, que é esse primeiro aqui. Mas temos outros parcelamentos aqui embaixo, que foram parcelamentos, que foram transações que o governo abriu, que a receita abriu, por um prazo específico, então as pessoas aderiram a esses parcelamentos, depois o prazo se encerrou e não tinha mais como fazer a adesão. Então todos esses três que estão aqui embaixo, ó, o parcelamento especial, o PERT e também o HELP, foram parcelamentos que tiveram ativos e agora não estão mais, então não é possível solicitar. Claro que quem tem esses parcelamentos, solicitou na época, vai vir aqui, né, vai exatamente no parcelamento específico, vai fazer a geração, beleza? Mas a grande maioria dos microempreendedores tem o parcelamento convencional e é o que está ativo neste momento. Então a gente vai clicar exatamente aqui no primeiro, ó, com o código de acesso, parcelamento microempreendedor individual, código de acesso. Esses outros aqui não estão ativos para a solicitação. Mas de novo, repito, se o teu parcelamento for um desses três aqui, é importante olhar o teu recibo lá da solicitação de parcelamento, vai fazer a geração, né, no parcelamento específico. Então nós vamos no primeiro aqui, que é o parcelamento convencional, vamos por código de acesso. Também é possível acessar por certificado digital, mas a grande maioria dos microempreendedores acessam através do código de acesso. E aí com o código de acesso, vai colocar aqui o número do teu CNPJ, vai colocar aqui o número do teu CPF, e depois na sequência, código de acesso com 12 dígitos. Então eu vou colocar primeiro aqui o CNPJ e coloca o teu aí. Colocou o CNPJ, na sequência agora o CPF. E por fim, o código de acesso, ele tem 12 dígitos. Se tu não tem ou não lembra mais dele, é possível fazer a geração clicando aqui, ó, caso você não tenha o código de acesso, ou precise alterá-lo, né, gerar um novo, clica aqui, mas eu vou deixar o conteúdo aqui em cima, bem tranquilo, vou deixar uma aula aqui que eu mostro como fazer a geração através do celular, mas é possível gerar a partir de qualquer dispositivo. Vou colocar o código de acesso aqui, tu vai colocar o teu, se não tiver vai gerar e depois voltar aqui. Colocou o código de acesso, agora a gente vai digitar aqui esses códigos de segurança, ó. E por fim, clicar em continuar pra avançar. E aí caímos dentro do ambiente, dentro do módulo aqui de parcelamento, e a gente tem aqui alguns itens, tá? Nós vamos diretamente aqui no segundo, que é emissão de parcela. Essa aqui é uma microempreendedora que já solicitou o parcelamento e quer fazer, já pagou a entrada, enfim, e quer fazer a geração da parcela pra pagar a parcela do mês, vai vir direto aqui em emissão de parcela. Agora, se tu quiser solicitar, vai clicar em pedido de parcelamento, aqui tu consegue consultar o status do parcelamento, se ele ainda tá ativo, se já foi cancelado. Aqui você pode desistir do parcelamento, e também é possível colocar em débito automático o pagamento das parcelas todos os meses, mas nós vamos gerar aqui a emissão da parcela. Essa microempreendedora não paga em débito automático, então todos os meses tem que fazer a geração. A geração é realizada a partir do dia 10 de cada mês, tá, pessoal? Não tem como gerar antes, não tem como antecipar parcelas, gerar todas de uma vez só, não. Sempre a partir do dia 10 de cada mês, você vai realizar o procedimento que eu tô mostrando aqui agora. Se acessar antes, não vai estar disponível a parcela do mês, beleza? E a partir do dia 10 tu consegue gerar, consegue fazer a emissão da parcela, o vencimento é sempre pro último dia útil do mês. Então clica aqui em emissão de parcela, aí ele vai aparecer aqui, ó, a parcela 03 de 2023, ou seja, a parcela de março de 2023, aqui tá o valor dessa parcela, 77 com 20, e aí nós vamos clicar em continuar. E na sequência agora a gente consegue imprimir, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, eu vou clicar e aí ele vai baixar aqui o DAS, o documento, o PDF, o DAS para realizar o pagamento da parcela, código de barra, com PIX, enfim, QR Code, né? Ou então é possível pagar online pra quem tem conta no Banco do Brasil, clica aqui e ele já vai direcionar pro Banco do Brasil. Então vou clicar aqui agora em imprimir e ele vai baixar o DAS. Olha, tá baixando aqui no cantinho da minha máquina. Baixou, eu vou abrir pra gente dar uma olhadinha. E tá aqui o DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, a parcela do mês de março aqui de 2023, aí a gente tem algumas informações aqui, que a gente consegue compreender um pouquinho como está o andamento desse parcelamento. Aí trouxemos aqui, vai aparecer o teu CPJ, a tua razão social, aqui a data de vencimento, ó, 31 do 3, como eu disse, o vencimento é sempre no último dia útil do mês, a partir do dia 10 a gente consegue gerar, fazendo exatamente o que eu fiz aqui agora há pouco, e o vencimento é sempre pro último dia útil, tá? Às vezes pode ser 29, pode ser 28, se cair no final de semana ou feriado. E a gente consegue ver aqui que essa microempreendedora solicitou somente um parcelamento ao longo da história da empresa MEI dela e ela já está pagando aqui, ó, a parcela de número 56 de 60. Legal, né? Então já está quase no finalzinho aqui do parcelamento. E aí que teve aqui 60 parcelas, que é a quantidade máxima. Aqui a gente tem a composição desse DAS, o que está sendo pago, quais foram os boletos DAS atrasados, quais os impostos atrasados que estão sendo pagos, tá? E bem lá embaixo tem aqui o código de barra para que você realiza o pagamento digitando manualmente ou então escaneando aqui o código de barra. É possível pagar também por PIX. Dá para ir até o banco, imprimir seu documento, ir no banco, dá para pagar na loteira, enfim, são vários os canais aí para realizar o pagamento do DAS referente ao parcelamento dos débitos da tua empresa MEI. Então, se tu gostou desse conteúdo e também quer entender mais do universo do microempreendedorismo individual, eu deixei, comentei no início da aula, deixei aqui embaixo o link para que tu possa conhecer o treinamento, que é o treinamento mais completo para quem é microempreendedor individual. Então, se tu gostou, dá um like, não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve, tem conteúdo novo e importante praticamente toda semana por aqui. Por hoje é isso, fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui do canal.